Representantes dos Estados Unidos discutem em Israel uma nova proposta para encerrar os confrontos entre as tropas israelenses e o grupo terrorista Hezbollah. O acordo de Washington define um cessa-fogo de dois meses entre Israel e o Hezbollah. O período seria usado para discutir a implementação de uma resolução da ONU lá de 2006, que cria uma área no sul do Líbano sem a presença de militares israelenses e de integrantes do grupo terrorista. Um rascunho do acordo divulgado pela imprensa afirma que as tropas de Israel deixariam o Líbano em sete dias. No lugar ficariam apenas soldados libaneses e das Nações Unidas. Qualquer outro grupo seria permitido na região somente desarmado. O primeiro-ministro libanês afirmou que o acordo já pode ser assinado nos próximos dias. E quem chega para comentar esse assunto é o Bruno Pasquarelli, que é doutor em Ciência Política e professor da Universidade Federal de Campina Grande. Bruno, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. Claro que negociar sempre é importante, mas na sua avaliação, qual a chance desse cessa-fogo sair, hein? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Um prazer enorme estar com vocês. Essa é a grande pergunta da atualidade em relação a esse conflito. A gente sempre tem que lembrar que eu acredito, e muitos analistas acreditam também, que nada deve acontecer até as eleições dos Estados Unidos na terça-feira, no dia 5 de novembro. Então, provavelmente, nós temos que esperar alguns dias até que o próprio Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, tenha um conhecimento sobre quem, possivelmente, vai ser o novo presidente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente pensar em uma estratégia que dê espaço para ambos os lados nesse conflito. E a gente está falando de Hezbollah, a gente está falando de Israel, a gente está falando também do governo libanês. Lembrando, o Hezbollah, apesar de ter uma célula dentro do parlamento, apesar de ser um partido político, ele não é responsável pelo aparato militar do governo do Líbano. O que está sendo negociado, na verdade, é justamente uma tentativa de um cessar-fogo, como você bem disse, de uma semana, de 60 dias, melhor dizendo, sendo que na primeira semana, Israel retiraria o seu exército do Líbano. Lembrando, ao mesmo tempo, o conflito ainda está acontecendo. Nós tivemos diversas ações de Israel no Líbano, e tivemos também o Hezbollah atacando o território israelense no dia de hoje. Só que o grande ponto desse fogo é incluir uma área, como se fosse uma área de 30 quilômetros dentro do território do Líbano, onde não haveria, obviamente, o exército de Israel e nem a presença do Hezbollah. E quem teria nessa área de 30 quilômetros seria, basicamente, o exército libanês, que não tem armas. O exército libanês é proibido de ter armas fuzis, por exemplo, só pequenas armas. E a Unifil, que é aquela organização da ONU que faz o processo de paz, de manutenção da paz no território. Há uma grande discussão de como que vai ocorrer esse, se poderá ocorrer, como que vai ocorrer esse possível acordo. Porque uma das que eu tenho debatido é, caso o Hezbollah volte, ele pode imediatamente atacar. O que o governo do Líbano, por meio do Najib Mikat, que é o primeiro-ministro libanês, não aceita. Então, a gente vai ver, realmente, durante esses próximos dias, algo que tudo indica após as eleições norte-americanas, uma possibilidade de um cessar-fogo. Mas sempre relembrando, o cessar-fogo envolve essa mediação, esse comprometimento de ambas as partes que estão no conflito. Então, é necessário a gente tentar chegar no meio termo para que ambas aceitem esse acordo provisório para estabelecer uma paz na região. Pois é, até porque, naquele ponto que fala em soldados libaneses apenas, mas no sul, ou também da ONU, vem num momento em que Israel, inclusive, se vê não com confiança em relação à ONU. Existe um ruído entre Israel e a ONU neste momento. Então, talvez fique bem complicado, realmente, esse acordo sair. E, como você lembrou também, existem as eleições americanas no meio do caminho, né, Bruno? Vamos ver. Então, a gente segue acompanhando, sempre torcendo pela paz. Mas tem mais notícias chegando aqui para a gente analisar? É o seguinte, a Coreia do Norte testou um míssel balístico intercontinental. É um dos mais poderosos do arsenal norte-coreano. O teste acontece em meio a alertas da agência de inteligência da Coreia do Sul, de que Pyongyang estava planejando lançar um míssel para testar a tecnologia. Segundo o Estado-Maior Conjunto Sul-coreano, o míssel foi disparado de um ângulo elevado, o que significa que ele voou para cima em vez de para fora, evitando sobrevoar países vizinhos. Ele teria percorrido uma distância de mil quilômetros. Autoridades japonesas relataram que o míssel voou por cerca de 86 minutos antes de cair no mar fora da zona econômica exclusiva do Japão. E em resposta ao lançamento do míssel, Estados Unidos e Coreia do Sul realizaram manobras militares conjuntas. E a Coreia do Sul disse que é muito provável que a Coreia do Norte peça tecnologia avançada a Moscou. Olha essa notícia. De acordo com o ministro da Defesa sul-coreano, em visita ao Pentágono, o governo de Pyongyang vai solicitar transferências de tecnologia russa relacionadas a armas nucleares táticas, avanço de mísseis balísticos intercontinentais, satélites de reconhecimento e submarinos nucleares. A ajuda solicitada pela Coreia do Norte seria uma troca pelo envio de tropas à Rússia para lutar na guerra contra a Ucrânia. O acordo seria semelhante ao que a Rússia tem com o Irã, no qual Moscou compartilha tecnologia em questões nucleares em troca de armas e apoio militar iraniano para a guerra na Ucrânia. Bruno, a cada dia a gente vê uma notícia que infelizmente nos remete a mais um ponto de tensão, algo que alguns analistas já disseram aqui, olha, isso pode ser realmente a confirmação do início de uma terceira guerra mundial. É a sua avaliação também? Olha, Kelly, o que a gente observa é um mundo cada vez mais em desempenho, seja econômica, seja política, e a gente está observando também o que a gente tem realmente destacado. Primeiro, a gente tem que considerar o elemento das... Então, existe um componente de conflito que a gente tem observado ocorrendo, principalmente no último ano, no último ano e meio, onde tem se intensificado a rivalidade entre ambas, desde a questão dos testes de armamentos, testes conjuntos entre Coreia do Sul e Estados Unidos, desde a questão dos mísseis interbalísticos agora da Coreia do Norte. Nós tivemos, por exemplo, a Coreia do Norte dinamitando ferrovia, rodovias e ferrovias que ligavam, faziam ligação com a Coreia do Sul. E nós temos também esse acordo entre Coreia do Norte e Rússia, que o que a gente tem observado é justamente uma troca, enquanto a Coreia do Norte cederia alguns dos seus militares, em torno de 13 mil militares, a gente não sabe o número, Rússia, em troca cederia tecnologia, novos armamentos. E isso é mais um componente, então, nesse jogo, que a gente não sabe, esse terreno da incerteza, melhor dizendo, que a gente não sabe até onde vai chegar. Porque caso, por exemplo, a Coreia do Norte entre na guerra russa com os seus militares dentro de território ucraniano, os Estados Unidos já deixaram claro que caso há intervenção, a Ucrânia pode utilizar os seus mísseis de longo alcance. Porque lembrando, os Estados Unidos cede ali os seus mísseis para a Ucrânia, mas tem impedido a Ucrânia de utilizar mísseis de longo alcance dentro do território russo. Mas caso, os Estados Unidos já deixaram claro, caso a Coreia do Norte entre no território ucraniano, a Ucrânia estaria liberada para usar mísseis de longo alcance em território russo. E caso isso aconteça, a gente realmente vai para um terreno muito certo, que a gente não sabe realmente o que pode acontecer. Falar em uma terceira guerra mundial, mas que existe realmente uma guerra total já, e com diversos países fazendo pequenos conflitos, e as grandes potências estão... Mas isso é um fato. Isso pode consequentemente levar a uma guerra maior, de maior intensidade, em outras realidades do mundo, com certeza.